Alô Jonas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num vídeo um pouco mais simples só pra responder os comentários de vocês, pra gente não deixar de ter essa interação bacana. E o primeiro comentário que eu vou ler é do José Jota, que é um grande amigo meu. Ele fala, imaginei que por conta do calor você não faria bike. Sim, eu não fiz bike tanto por conta do calor, quanto por ontem eu estar passando mal. E pra quem viu a live ontem e eu tive que sair abruptamente, é porque eu tava com uma dor de barriga muito forte e a natureza o chamou no final da live e não teve que fazer isso. Me desculpa pra quem ficou no vácuo, mas não tinha muito que eu pudesse fazer naquele momento. Selecionei esse comentário aqui do Subaru, porque eu recebo ele direto. Por que, em nome de Deus, tem um vídeo meu calculando alguma coisa e eu tô de jaleco e esteto? Bom, pra quem chegou recente no canal, eu sou um estudante de medicina. Eu tô no oitavo período de medicina, então teoricamente esse canal era pra falar mais de biologia, medicina, fisiologia dos personagens. Mas como vocês gostam muito quando eu calculo alguns feitos de personagens e a magnitude desses feitos, que eu acabo fazendo mais vídeos de cálculo do que de medicina. Mas secretamente não fala pra ninguém, esse estetoscópio tem poderes mágicos que me ajudam a calcular melhor as coisas. É claro que não. Isso é basicamente uma identidade visual. O que eu quero é que na hora que você bata o olho na sua tela, você veja um doido de jaleco esteto falando de anime, você já lembra de mim, já lembra que é interessante o vídeo e já pare pra me ver. E o comentário do Sigit. Muito maneira essas análises. Sempre me perguntei se essas paradas de olhar o próprio reflexo de costas era loucura do One, ou se tinha algum sentido. Sim, isso tem sentido pra caramba, só que eu não sei ao certo se alguns fótons refletidos daquela maneira conseguiram carregar informação suficiente pra sua retina conseguir formar imagem do que você fica no calvo ou não. Isso eu vou deixar como licença poética do One. Samuel Henrique. Boa tarde, seus vídeos são muito bons. Samuel, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu fico extremamente feliz, extremamente feliz mesmo de saber que vocês gostam dos meus vídeos, saber que você gosta dos vídeos que eu faço, que basicamente esse canal eu faço aqui pra me divertir. Eu adoro analisar o mundo geek de animação, HQ, anime, etc. Pelo escopo científico e buscar o sentido científico do que eu tô vendo. Eu adoro isso e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, e mais ainda de ter gente que gosta desse tipo de trabalho. E os comentários do Why So Serious? Seu argumento vale pra Saitama e Garou destruindo bilhões de galáxias com um soco sério ao quadrado? O que eles nunca fizeram? Aquilo eram estrelas. Mas não se exaltem, One Punch Man tem área de efeito também. E, jovens, eu escolhi esse comentário aqui porque basicamente ele me serve de bait pro vídeo de amanhã. Pra quem não viu o vídeo que eu já fiz aqui no canal, calculando e demonstrando a minha explicação daquele feito do soco sério ao quadrado, do Garou Pósmico e do Saitama, eu vou relançar ele nesse formato vertical pra que vocês consigam ver qual que é a minha real opinião sobre esse feito. E já adianto que vai deixar muito fanboy de One Punch Man P da vida comigo. E, resumindo, se o One Punch Man tem área de efeito ou não, eu detesto o conceito de área de efeito. Pra quem acompanha o canal que já sabe disso, eu odeio e odeio que tenham normalizado isso. E também detesto na hora que pra upar o personagem que você gosta, você vai lá e mete área de efeito pra tornar o personagem um milhão de vezes mais poderoso só porque você é fanboy dele. Respondendo a uma outra parte que ele falou que aquilo ali não eram galáxias e sim estrelas, isso também vai estar presente lá no vídeo caso você queira dar uma olhada amanhã. Então, Shones, por esse vídeo é isso. A gente vai combinar o seguinte, uma vez por semana eu vou fazer um vídeo respondendo aos comentários. Semana sim, semana não, basicamente. De um jeito tranquilo, então eu vou pegar os melhores comentários pra eu responder de maneira educada. E os comentários de fanboys é o seu John Hike, é só que vai responder. E eu vou selecionar os comentários ao longo da semana, os mais curtidos em cada vídeo, eu vou responder, combinado? Então, se você gostou de algum comentário, é só você curtir ele que, muito provavelmente, algum dia da semana eu vou fazer um vídeo, responder aos vídeos mais comentados ao longo da semana. E se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like pra me apoiar a trazer mais conteúdos assim pra vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.